Olá pessoal, na nossa videoaula de hoje eu venho trazendo esse suplá que eu gostei bastante do resultado dele, ó. Vou aproximar aqui pra vocês verem. Fiz com esse bico aqui, ó, que foi a Mester Santos, que fez um acabamento de um tapete. Eu gostei bastante e fiz o suplá aí pra vocês e também tô na videoaula desse suplá. Eu dou dicas pra vocês tá fazendo acabamento de tapete. Esse suplá ele ficou com 38 cm de diâmetro e eu utilizei 157 gramas pra confeccionar essa peça. Esse daqui, ó, eu fiz aqui com uma carreirinha de ponto baixo aqui no final dele, ó. E esse outro eu fiz sem a carreira de ponto baixo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Se vocês quiserem fazer com a carreira de ponto baixo, eu tô ensinando na videoaula, mas se vocês não quiserem fazer essa carreirinha de ponto baixo, só é vocês passar aqui, ó, pra carreirinha de argolas. Eu vou mostrar os dois separados pra vocês verem como ficou. Pronto, ó. Esse daqui é o que eu gravei, ó, tá com a carreirinha de ponto baixo. Ele ficou assim, tá bom? Essa peça ficou com 38 cm de diâmetro, mas se vocês quiserem fazer uma peça maior, só é vocês aumentando essas carreirinhas aqui, ó. Fazer ou menor ou maior, tá bom? Só diminuir ou aumentar. Se eu aproximar aqui, ó, esse daqui é o que eu fiz a videoaula. Tem a carreirinha de ponto baixo. Ficou bem legal o resultado. E agora eu vou mostrar o outro que eu tirei a carreirinha de ponto baixo. Pronto, ó. Esse daqui é o que eu fiz sem a carreirinha de ponto baixo, ó. Se vocês quiserem a peça assim, só é vocês pular na parte da videoaula pra carreirinha de argolas, tá bom? Depois da carreira de ponto alto fechado. Eu gostei bastante dos dois. Ficou um resultado bem legal aí. Então, é isso, pessoal. Vamos lá pro nosso passo a passo. Pra confeccionar essa peça, eu vou utilizar, ó, barroco Max Polo. Essa daqui é a cor 7727, tá? É um bege. É fio 6. Vocês podem estar confeccionando com o fio que vocês queiram aí. Novamente, a cor é essa. E também vou utilizar fio na cor cru. Número 6 também. Esse daqui vai muito pouco, tá bom? Só pra gente fazer os acabamentos. E a agulhinha que eu vou estar utilizando é essa daqui, ó. A 3.5 milímetros, né? Então, é isso. Vamos lá pro nosso passo a passo. Eu vou começar aqui, ó, com um círculo mágico, ó. Vou passar aqui entre os dedos, ó. Ficando assim, uma laçadinha. Vou puxar aqui o meu fio pra dentro. Vou subir uma, duas, três e quatro correntinhas. Três é um ponto alto e mais uma para virar. Vou pegar uma laçada, vou vir aqui dentro, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui dentro, um ponto alto. Uma correntinha, novamente venho aqui dentro e faço um pontinho alto. A gente vai fazer aqui, ó, uma correntinha, venho aqui dentro do círculo e faço um ponto alto. Eu vou fazer assim até eu completar 12 pontinhos altos. Sempre intercalado por uma correntinha, tá? Eu vou fazer aqui todos os meus pontos altos. Daqui a pouco eu volto. Pronto, ó, fiz aqui os 12 pontinhos altos intercalados por uma correntinha. Agora, eu vou fazer, ó, uma correntinha e vou vir aqui, ó, nesse fiozinho do anel mágico e vou puxar aqui, ó, pra gente tá fechando aqui o círculo. Eu venho aqui onde eu inicio, eu pulo a primeira, a segunda, eu venho na terceira, insiro a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui, ó, pra essa correntinha entre o ponto alto e o outro. Eu venho com um ponto baixíssimo. Faço uma, duas correntinhas, venho novamente aqui dentro e faço um ponto alto. Ficando com dois, que as correntinhas que eu subi já é um ponto alto. Eu vou fazer uma correntinha, venho aqui, ó, entre esse ponto alto e o outro na correntinha, faço dois pontos altos. Uma correntinha, venho aqui, ó, entre um ponto alto e o outro, eu vou fazer sempre dois pontinhos altos, uma correntinha, já pulo para o próximo espacinho aqui, ó, entre um ponto alto e outro no intervalinho de correntinha, ó. E faço aqui dois pontos altos, ficando com um bloquinho aqui, ó, de dois pontos altos. A gente vai fazer isso por toda a extensão dos nossos pontos altos, sempre fazendo uma correntinha, venho aqui, ó, entre um ponto alto e o outro, venho aqui, faço dois pontinhos altos. E assim, vocês vão fazer por toda essa carreirinha. Quando você chegar aqui, eu volto. Pronto, ó, fiz aqui todos os bloquinhos sempre intercalados por uma correntinha, eu fiquei aqui com doze bloquinhos, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Sempre separado por uma correntinha. Agora, eu fiz uma correntinha e vou finalizar essa carreira com ponto baixíssimo. Eu vou subir aqui, ó, uma, duas correntinhas e eu vou vir nesse próximo ponto alto do meu bloquinho de dois pontos altos. Aqui, eu vou fazer dois pontos altos juntos, fazendo um aumento. Fiquei aqui com três pontos altos nessa carreira. Faço uma correntinha, vou para o próximo bloquinho de dois pontos altos. No primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. E no último, eu faço dois pontinhos altos juntos, ó, no mesmo pontinho de base aqui. Uma correntinha, pulo para o próximo bloquinho. No primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. E no segundo, eu faço dois pontos altos no mesmo intervalinho. Uma correntinha, pulo para o próximo. No primeiro ponto alto, eu sempre faço um ponto alto. E no segundo, eu faço dois pontos altos, aumentando a quantidade de pontos altos que eu tenho no bloquinho, tá vendo? Ó, na carreira anterior, eu tinha dois, aqui, eu já tenho três. Uma correntinha, venho aqui para o próximo bloquinho e vou repetir. Um ponto alto no primeiro e dois pontos altos nesse último ponto alto. Eu fiz o primeiro, pego um laçado e volto e faço o segundo. E assim, vocês vão fazer em toda essa carreira, tá bom? Sempre fazendo um aumento no último pontinho alto. Ficando os bloquinhos com três pontos altos separados por uma correntinha. Quando vocês chegarem aqui, eu volto para fazer mais uma carreira e passar a quantidade de carreira para vocês. Pronto, ó, fiz toda a carreirinha, sempre fazendo dois pontos altos no último ponto alto do bloquinho. Cheguei aqui, fiz uma correntinha e vou finalizar aqui, ó. Pular a primeira, venho na segunda correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, pessoal, a gente só vai fazer assim, ó. Sempre eu vou começar com duas correntinhas, que o meu ponto alto é pequeno. Venho no próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto sozinho. E toda vez que vocês chegarem aqui, ó, no último ponto alto de cada bloquinho desse, vocês vão fazer dois pontos altos em cada carreira. Sempre vai ter esse aumento aqui, ó. Fiz dois. A cada carreira, a gente vai aumentando a quantidade de bloquinho, ó. Nesse eu tinha dois, nesse três, nesse eu já tenho quatro, ó. Fiz aqui, é... Um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo e dois pontos altos no último. Faço uma correntinha, venho para o próximo bloquinho. Vou repetir, ó, um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo e dois pontos altos no terceiro pontinho alto de base. Faço uma correntinha e já vou aqui para o próximo bloquinho, onde eu vou fazer a mesma repetição, ó. Um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo e dois pontos altos. Sempre vai ser assim. Dois pontos altos no último ponto de base. Uma correntinha, já pulo para o próximo bloquinho, ó. Um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo e dois pontinhos altos no último pontinho de base. Uma correntinha, já pulo para o próximo. Um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo e dois pontos altos no último. Essa base, sempre a gente vai fazer, ó, em todas as carreiras, sempre vai ter dois pontos altos no último pontinho de base. Vocês vão terminar toda essa carreira. Quando eu chegar aqui, eu volto para mostrar uma peça pronta, tá? Ó, essa carreira aqui, a gente está ficando com um bloquinho de cinco pontos altos intercalados por uma correntinha, sempre fazendo um aumento no último pontinho de base. Terminei, tá? É só uma repetição, sempre fazendo uma correntinha. Vem, ó, no próximo bloquinho, um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo e dois pontinhos altos no último ponto de base. Eu vou terminar a minha aqui, eu volto com a próxima carreira só para mostrar a vocês e mostrar uma peça pronta, pronta, perdão, para vocês verem quantas carreiras a gente precisa. Pronto, ó, fiz aqui toda a carreirinha. Olha como ficou. Em cada bloquinho desse, fiquei com quatro pontos altos separados por uma correntinha. Cheguei aqui, vou fazer uma correntinha e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Agora, essa próxima carreira é igual, sempre vou subir duas correntinhas, vou caminhar, ó, com um pontinho alto. Sobre cada ponto alto desses que eu tenho aqui, sempre quando eu chegar no último, eu vou fazer o meu aumento com dois pontinhos altos juntos no mesmo intervalinho. Para cada carreira que eu for fazendo, vai aumentando esse desenho. Uma correntinha, já pulo para o próximo, faço um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro e dois pontinhos altos no último ponto de base. E essa vai ser toda a repetição da nossa base. Essa, nessa carreira anterior aqui, ó, a gente tinha quatro pontos altos, nessa daqui, ó, a gente tinha dois, nessa a gente tem três, nessa quatro, e nessa um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontinhos altos, tá, ó? Nessa daqui eu tenho dois, nessa três, nessa quatro e nessa cinco. Na próxima eu vou ter seis, na próxima sete, tá? E vai aumentando sempre no último ponto de base. Eu vou mostrar a peça aqui para vocês, ver quantas a gente precisa, ó. Tá aqui, ó. A gente fez essa, ó. Depois essa. Depois a gente fez essa, a gente tá nessa, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Depois vocês vão fazer essa outra, ó. Vai vir com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Depois a carreira de sete, oito, nove, dez. E a última carreirinha a gente tem que fazer o bloquinho com onze pontinhos altos aqui, tá? Ao todo, eu não vou contar essa carreira aqui do início. Eu vou contar a partir dessa carreirinha de dois bloquinhos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreirinhas a gente vai trabalhar, tá bom? Ao todo. A última carreira nossa tem que ter onze pontinhos altos aqui, tá bom? Pra ficar igual esse meu aqui, ó. Tem que ter onze pontinhos altos. Aí, se vocês quiserem uma peça maior, vocês podem tá aumentando na base aqui. E se vocês quiserem uma peça menor, vocês também podem tá diminuindo, tá bom? E assim, pessoal, a gente vai trabalhar toda a nossa base. A gente tá nessa carreira aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. A gente tá nessa carreirinha, eu trabalhei com vocês até aqui. Depois vocês vão trabalhar a carreirinha com seis pontos altos. Depois sete, depois oito, depois nove, depois dez e depois onze. Sempre fazendo dois pontos altos no último pontinho de base. E todos separados por uma correntinha. Quando vocês fizerem toda a base de vocês, seguindo essa mesma sequência, que tiver assim a base. Aí, eu volto pra gente começar aqui, é, já o acabamento da nossa peça, ó. Vamos lá, daqui a pouco eu volto. Pronto, ó, trabalhei aqui toda a base da minha peça. Na última carreirinha aqui, ficamos com onze pontinhos altos aqui, ó. Voltei aqui pra gente finalizar. Vou fazer uma correntinha e vou vir aqui onde eu iniciei e vou finalizar essa carreira com um ponto baixíssimo aqui. Agora, a gente vai fazer uma carreirinha de ponto alto. Vai ter aumento também, é meu ponto preciso. Só que eu vou fazer, ao invés de fazer no final, eu vou fazer no meio desse desenho, ó. Eu vou começar fazendo um, duas correntinhas, que é um ponto alto. E vou caminhar, ó, fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. E quando eu chegar no sexto ponto alto, eu faço dois pontos altos juntos no mesmo intervalinho. Um, dois, três, quatro, cinco. E no sexto, ó, aqui é o sexto, eu faço um e dois no mesmo intervalinho. Fiz o aumento. E aqui, ó, vou caminhar fazendo um pontinho alto sobre cada ponto alto desses que sobrou aqui, ó. A gente vai fazer uma carreirinha de ponto alto pra gente começar a trabalhar o acabamento da nossa peça. Chegando na correntinha aqui, ó, que tem entre um motivo um e o outro, eu vou introduzir a agulha e vou fazer um pontinho alto. Aqui, ó, já passei para o próximo desenho. Eu vou caminhar, ó, no primeiro ponto alto eu faço um ponto alto. No segundo ponto alto, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto sozinho. No quinto, novamente, um pontinho alto sozinho. E no sexto ponto alto, eu faço dois pontinhos altos juntos no mesmo intervalinho, ó. O outro aumento, bem no meio do desenho. E esses pontos aqui que sobraram, eu vou fazer um ponto alto sobre cada pontinho alto pra gente fazer o contorno, ó. Chegando aqui no final, toda vez que vocês chegarem na correntinha entre um motivo e o outro, vocês vão inserir a agulha e vão fazer um pontinho alto. Pronto. Vocês vão fazer isso por toda a extensão da nossa peça. Chegou aqui, vocês vão caminhar com um ponto alto sobre cada ponto alto. Quanto chegar no sexto ponto alto, vai fazer dois pontinhos altos juntos aqui, tá? E aqui, ó, para cada correntinha, dá-se um pontinho alto pra gente ficar com uma carreirinha toda de ponto alto. Eu vou terminar toda a minha aqui, só essa repetição, quando eu chegar aqui, aí eu volto. Pronto, ó. Fiz aqui toda a carreirinha de ponto alto aqui. Minha peça ficou assim, ó. Sempre trabalhando o aumento no meio aqui do desenho. Cheguei aqui, fiz o último ponto alto na correntinha e vou finalizar essa carreira com um ponto baixíssimo. Agora, aqui, eu vou subir uma, duas correntinhas, vou vir aqui no próximo ponto alto e vou fazer um pontinho baixo. No próximo ponto alto, um ponto baixo. No próximo ponto baixo, eu vou fazer, ó, para cada ponto alto desse, eu vou trabalhar um pontinho baixo, ó. Introduz a agulha, puxa o fio, faço um ponto baixo, ó. Eu não vou fazer aumento na minha peça, mas se de vocês precisar, vocês podem tá fazendo o aumento aqui, ó, nesse último ponto alto do aumento da carreira anterior, tá bom? Fazendo dois pontos baixos nesse ponto alto aqui, ó. Mas, como o meu não precisa, eu vou apenas fazer um contorno fazendo um pontinho baixo sobre cada ponto alto desse daqui. Vocês vão fazer isso daqui, ó. É bem simples, é apenas trabalhar, ó, um ponto baixo sobre cada pontinho alto, tá bom? Eu vou fazer aqui a minha peça, vocês façam a de vocês aí, daqui a pouco eu volto. Pronto, eu fiz aqui toda a carreirinha de ponto baixo. Agora, a gente vai começar a trabalhar as argolinhas pra gente começar o bico. Essa carreira de argolinha que a gente vai começar agora é muito importante. Ela sempre tem que acabar com argolinha de número par. Se vocês for usar em acabamento de tapete, também tem que terminar em número par, tá bom? É, eu vou dando dicas se vocês quiserem fazer acabamento pra tapete. Ó, eu vou vir aqui e vou finalizar essa carreira com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha aqui, é um ponto baixo, e vou fazer mais uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Aqui, eu vou pular, ó, um, dois, três, e no quarto ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo ficando com alcinha. A gente vai fazer uma alcinha maior e uma menor. Aqui, agora, eu faço uma, duas correntinhas, vou pular dois pontinhos altos, venho nesse próximo, e faço um pontinho baixo. Fiz alcinha menor, tá vendo? Agora, eu vou fazer novamente cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pular um, dois, três, e no quarto ponto baixo, eu faço um ponto baixo prendendo essa alcinha. Agora, eu vou precisar adaptar duas alcinhas dessa pulando mais ponto alto. Essa daqui vai ser a primeira, tá bom? Vou fazer, ó, uma, duas correntinhas, eu vou pular um, dois, três, e no quarto, novamente, eu vou fazer um ponto baixo. Mas, ó, eu fiz só duas correntinhas com essa alcinha menor. Pode ficar meio repuxado, mas podem fazer. Agora, aqui, eu vou continuar fazendo, ó, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular aqui, ó, um, dois, três, e no quarto ponto baixo, um ponto baixo. Tá ficando assim, essa daqui tá adaptada, pulei três pontos baixos, essa daqui tá normal, ó, dois pontinhos baixos. Fiz a alça grande aqui, agora eu vou fazer a pequena. Faço uma, duas correntinhas, vou pular dois pontos baixos, e no quarto, um pontinho baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, eu vou pular sempre um, dois, três pontos baixos, e no quarto, eu sempre faço um pontinho baixo fixando a alcinha. A gente adaptou essa alcinha aqui, são duas que a gente vai precisar adaptar, se vocês fez esse tamanho aqui do, do, da minha peça, tá bom? Então, no total, a minha peça vai ficar com 44 argolas dessas daqui, contando com essa grande e essas pequenas. Mas, se vocês fez um tamanho menor ou maior, não importa, importa se, é, só que fiquem com argolinhas de número par, tá bom? Essa tá adaptada, essa daqui, ó, a outra eu vou adaptar bem aqui, quando a gente estiver chegando, tá bom? Fiz a argola grande aqui, agora eu vou fazer a menor, faço uma, duas correntinhas, pulo dois pontos baixos, pulo dois, ó, e no terceiro, fixo com um pontinho baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas pra alcinha grande, ó, pulo um, dois, três, e no quarto, faço um pontinho baixo. Agora, eu faço a menor, duas correntinhas, pulo dois pontos baixos, e no terceiro, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Faço um, dois, três, e no quarto pontinho, ó, a gente pula três, ó, um, dois, três, e no quarto, eu faço um ponto baixo fixando a alcinha. Fiz aqui a alcinha grande, agora é a pequena. Faço duas correntinhas, pulo sempre dois pontinhos baixos na alcinha pequena, ó, E no terceiro, eu faço um ponto baixo. E assim, a gente vai fazer em toda a nossa peça, ó, sempre fazendo uma alcinha grande, onde eu pulo três pontos baixos, e aqui, ó, a alcinha menor é com duas correntinhas pulando dois pontinhos baixos. Vocês vão fazer isso por toda a extensão da nossa peça. Eu vou fazer mais um pouco, ó, fiz a alcinha menor, faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui, eu pulo um, dois, três, e no quarto ponto baixo, um ponto baixo. Faço agora a alcinha menor, faço uma, duas correntinhas, pulo dois pontos baixos, e no terceiro, um pontinho baixo. E assim, pessoal, a gente vai fazer em toda a nossa peça. Não tem erro, é uma alcinha grande, outra pequena. Uma alcinha grande, outra pequena. E assim, vocês vão fazer em todo o nosso suplar. Quando vocês chegarem aqui, aí eu volto pra finalizar e ver se precisa de fazer mesmo adaptação, tá bom? Vamos lá. Pronto, ó, trabalhei aqui em toda a minha peça, as argolinhas. Cheguei aqui pra finalizar as que faltam aqui com vocês. Aqui eu fiz duas correntinhas, aqui eu vou adaptar outra vez, tá bom? Só precisei adaptar duas alcinhas desse suplar. Eu vou pular, ó, um, dois, três, e no quarto novamente, ó, faço um ponto baixo. Eu adaptei a alcinha menor, tá bom? Eu adaptei duas dessas. Se vocês fez uma peça menor ou maior, vocês sempre mexam nessas alcinhas aqui. Agora, eu vou seguir igualzinho. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular um, dois, três, e no quarto faço um pontinho baixo. Faço duas correntinhas e venho aqui, ó, bateu certinho. Aqui tem uma alça grande e terminou com a alcinha menor. Faço um ponto baixíssimo pra finalizar essa carreira. Ó, pessoal, aqui, ao todo, a minha peça ficou com um total de 44 alcinhas dessas. Sempre trabalhando uma maior, uma menor. Uma maior e uma menor. Se o de vocês for maior ou suplar ou menor, vocês sempre façam a adaptação nessa alcinha menor, tá bom? Agora, é bem fácil. Agora, eu vou vir aqui, ó, dentro dessa alça maior. Sempre essa alça maior vai ter um leque. Eu vou vir com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou vir aqui dentro e vou fazer mais três pontos altos, ficando com quatro. Eu vou fazer aqui um leque de quatro pontos altos e aqui no meio eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas e três. Vou pegar uma laçada, vou vir aqui e vou fazer novamente quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Feito o leque, eu venho pra alcinha menor aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo. Sempre na alcinha menor vai ser um ponto baixo. Vou pegar uma laçada, vou vir na alça maior e vou trabalhar um leque aqui com quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Três correntinhas. Uma, duas e três. Pego uma laçada, volto aqui e finalizo o meu leque aqui trabalhando mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Feito isso, eu venho aqui pra alcinha menor. Faço um ponto baixo. Sempre vai ser assim. Sem correntinha nenhuma, tá? Feito o ponto baixo, eu venho na alça maior direto. Não faço correntinha. Aqui eu vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Feito os quatro pontos altos, eu vou fazer aqui as três correntinhas. Uma, duas e três. Pego uma laçada, volto aqui e faço aqui os quatro pontos altos pra finalizar o leque. Dois, três e quatro. Feito o leque, vou na alcinha menor direto, ó, faço um ponto baixo. Pego uma laçada, já vou direto na próxima e vou repetir o meu leque aqui, ó. De quatro pontos altos, um, dois, três e quatro. Feito o leque, trabalho sempre três correntinhas. Volto aqui e finalizo o meu leque com quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Feito isso, eu venho na próxima alcinha e faço um ponto baixo. Pego uma laçada e vou na alça maior e vou trabalhar novamente aqui outro lequinho. E assim a gente vai fazer toda essa carreira. Sempre trabalhando na alça maior, um leque com quatro pontos altos, três correntinhas, quatro pontos altos. Vem na alcinha menor e faz um ponto baixo e já vem pra alça maior e faz o leque. Vocês vão fazer isso por toda a extensão. Quando vocês chegarem aqui, aí eu volto pra próxima carreira. Pronto, ó. Fiz aqui toda a carreira, sempre trabalhando um leque de quatro pontos altos, três correntinhas, quatro pontos altos na alcinha maior e na menor um ponto baixo. Cheguei aqui, ó, fiz o último leque. Vou vir aqui, vou fazer um ponto baixo. E vou finalizar aqui, ó, nesse leque onde a gente iniciou. Agora aqui, essa próxima carreira é bem simples. Eu vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo, pegando só a alcinha de trás aqui, ó. Ponto baixíssimo até chegar nas correntinhas do meu leque. Chegando aqui nas correntinhas do leque, eu venho aqui dentro e faço um ponto baixíssimo. Essa carreira agora é bem simples. Eu vou fazer duas correntinhas e aqui dentro eu vou fazer mais nove pontos altos, ficando com dez pontos altos dentro dos leques. Por suplar esse bico, eu precisei fazer dez pontinhos altos, tá? Vocês olhem se vocês precisam de mais ou de menos e pra tapete também, pessoal. Pra tapete, vocês têm que fazer menos ponto alto aqui dentro do leque. Se vocês for utilizar esse bico pra tapete, tá bom? Por exemplo, vocês podem fazer, vocês vão fazer um acabamento de um tapete, pode fazer aqui dentro do leque oito ou nove pontos altos. Dez fica demais, tá bom? E também, dependendo do ponto, pode ser que fique bom também. Ó, fiz aqui dois já, né? Vem aqui dentro, ó, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez pontos altos dentro do leque. Feito os dez pontinhos altos dentro do leque, eu vou pegar uma laçada e vou vir no próximo leque, ó, sem correntinha nenhuma. Ele vai dar uma repuxada, não se preocupe, tá? Quando a gente fizer essa carreirinha aqui, ó, ele vai ficar, é, normal. Eu vou pegar uma laçada, vou vir direto mesmo, ó, no próximo leque. E aqui, eu vou novamente trabalhar meus dez pontinhos altos. Deixa eu pegar de novo aqui, ó. Pego uma laçada, venho aqui, ó, e trabalho aqui mais dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez pontos altos. Feito os dez pontos altos dentro do lequinho, ó, eu já pego uma laçada, já vou para o próximo aqui, ó, sem correntinha nenhuma e começo a trabalhar aqui um grupinho de dez pontos altos novamente aqui dentro do meu leque. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. E assim, vocês vão trabalhar em toda a extensão da nossa peça, tá bom? Pode ser que ele dê uma emborcada pra dentro, é normal, vou trabalhar. Feito os dez pontos altos aqui, vou para o próximo lequinho aqui e trabalho dez pontos altos. É, vocês vão fazer em toda a extensão da nossa peça, quando eu chegar aqui, aí eu volto. Pronto, ó, voltei aqui pra mostrar pra vocês como que fica, ó, fica parecendo uma bandeja. É assim mesmo, ó, tá vendo? Se você estiver assim, pode ficar tranquilo, ele emborca todinho esse bico pra dentro, ó. Cheguei aqui, ó, fiz os últimos dez pontos altos dentro do lequinho, eu vou vir aqui e vou finalizar, ó, diretão com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e eu já cortei esse fio. Agora, a gente vai começar a trabalhar o bico de acabamento que deixa essa peça perfeita. É bem simples, eu vou fazer um pouco com vocês e depois vocês vão continuar. Eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro pontinho alto aqui, dentro do leque dos dez, ó, vou inserir aqui. Vou inserir o meu fio na cor cru. E agora, eu vou fazer uma correntinha. E vou fazer mais outra pra gente virar. Eu vou vir nesse próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Deixa eu pegar aqui que soltou. Um ponto baixíssimo, ó. Não é ponto baixo, é ponto baixíssimo mesmo. Uma correntinha. Vou no próximo ponto alto aqui, ó, um ponto baixíssimo, ó. Pego, passo por dentro. Uma correntinha, vou no próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, vou no próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. Sempre a gente vai fazer esses dez pontos altos, sempre vamos trabalhar. Uma correntinha, venho no próximo ponto alto, ó, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no próximo ponto alto, um ponto baixíssimo, uma correntinha, no próximo ponto alto, um ponto baixíssimo, uma correntinha e no último ponto alto dos dez, um ponto baixíssimo. Ficando assim, ó. Agora, a gente tem que fazer um ponto alto duplo aqui, ó, fechado junto. Eu vou pegar, ó, duas alcinhas aqui. Vou introduzir a agulha. Lembra daquelas alcinhas que a gente fez no início aqui pra trabalhar esse bico? Eu vou vir nessa primeira aqui, ó. Vou introduzir, vou pegar ela, ó. Vou puxar o meu fio, ó. Vocês puxem aqui, ó, pra não ficar apertado, tá? Pra não ficar repuxado, deu uma esticadinha. Eu vou tirar, ó, duas alcinhas. Tá vendo? Vou pegar uma laçada, tiro mais duas. Quando eu tiver só duas na agulha, ó, eu vou, ó, tenho duas, tá vendo? Vou pegar novamente duas laçadinhas e vou vir nesse próximo ponto baixo aqui da alcinha, ó, dessa alcinha aqui. Vou introduzir aqui, vou puxar o meu fio, ó. Dá uma puxadinha, vou pegar uma laçada, vou tirar duas alcinhas. Vou pegar uma laçada, vou tirar mais duas. Tenho umas três, ó, tenho três, tá vendo? Que duas é do ponto alto e essa daqui é daqui do biquinho. Eu vou pegar uma laçada e vou passar por todas elas de uma só vez. Ficando assim, ó, fechado junto. Agora, feito isso, depois vocês têm que puxar pra arrumar. Feito isso aqui, eu venho aqui nos dez pontos altos que tá aqui, ó, de trás. Venho no primeiro, no primeiro de todos, ó. Introduzo a minha agulha e faço um ponto baixíssimo novamente. Faço uma correntinha, vou no próximo ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no próximo ponto alto um ponto baixíssimo, uma correntinha, no próximo ponto alto um ponto baixíssimo, uma correntinha, no próximo um ponto baixíssimo. Olha como ele vai ficando, ó. Aí, depois, vocês têm que arrumar todo ele, puxar, ó, fica uma graça. E aqui em cima dos pontos altos é sempre isso, uma correntinha, no próximo, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, vem aqui, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no próximo, no último, um ponto baixíssimo. E vai ficando esse efeito aqui. Agora, eu vou fazer novamente o ponto alto duplo fechado junto. A gente vai trabalhar sempre aqui, ó, nessa alcinha que tá aqui, ó. Tá vendo? Eu vou pegar esse ponto baixo, depois esse. Eu vou pegar duas alcinhas, ó, desço aqui embaixo aqui, ó, introduz aqui. Eu vou puxar o meu fio, trago o fio pra frente, ó, puxo o fio. Aí, eu dou uma puxadinha aqui, uma largadinha. Pego uma laçada, eu vou tirar duas alcinhas, ó. Tiro duas, aí eu pego outra laçada, tiro mais duas alcinhas, ó. Fico só com duas, de um ponto alto. Feito isso, eu pego mais duas alcinhas, volto aqui nesse ponto baixo aqui. Introduz a agulha aqui, ó. Puxo o fio. Dou uma alargadinha novamente. Ó, tiro duas alcinhas. Pego outra laçada, eu tiro mais duas. Toda vez que vocês tiverem três alcinhas assim, ó, vocês vão pegar uma laçada e passar por todas dentro delas de uma só vez, ó. Fechando junto. Aí, vai ficando assim esse efeito. Feito isso, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto alto dos dez aqui atrás. No primeiro, ó, um ponto baixíssimo, uma correntinha, no próximo ponto alto, ponto baixíssimo, uma correntinha, no próximo ponto alto, ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo. E assim, a gente vai fazendo, ó, em toda a nossa peça. Uma correntinha, no próximo ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo. E assim a gente vai fazer em todos os pontinhos altos. Aí não tem erro, pessoal. Só é uma correntinha. E para cada ponto alto desse, ó. Um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Prestem só atenção que é ponto baixíssimo. Não é ponto baixo, tá? É baixíssimo, ó. Pronto. Aí feito isso, eu vou fechar os dois pontos altos duplos juntos, ó. Pego duas laçadinhas. Venho primeiro nesse daqui, ó. Introduzo o fio. Puxo, ó. Dou uma largadinha. Pego uma laçada e tiro duas alcinhas, ó. Tiro duas. Pego uma laçadinha e tiro mais duas. Quando eu tiver duas alcinhas só desse ponto, eu vou pegar novamente, ó, duas alcinhas. E venho aqui, ó, na outra alcinha. Puxo. Tiro duas. Tiro mais duas. Sempre quando vocês tiverem as três alcinhas, ó. Aí vocês pegam uma laçadinha e passam por dentro de todas elas de uma só vez. Feito isso, eu volto aqui atrás, ó. No primeiro ponto alto dos dez que tá dentro do leque, faço um ponto baixíssimo no primeiro. E vou começar a mesma sequência. Uma correntinha, ponto baixíssimo. Correntinha, ponto baixíssimo. Não tem erro. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Vou fazer mais um pouquinho, ó. Tá vendo? Ele já tá ficando certinho, ó. Deixa eu fazer mais um com vocês. Uma correntinha aí, ó. Ponto baixíssimo. Deixa eu terminar todos esses pontos altos aqui. Pra mim fazer outro ponto fechado junto aqui com vocês, ó. Fiz aqui uma correntinha, um ponto baixíssimo. Vou novamente, duas laçadinhas, venho aqui, ó, embaixo na carreira de alcinhas que a gente construiu, ó. Introduz a agulha nesse ponto baixo da alcinha. Puxo o fio, dou uma largadinha aqui. Tiro duas alcinhas, ó. Pego outra laçadinha, tiro mais duas. Tenho só duas na agulha. Pego novamente duas alcinhas e vou aqui no próximo ponto baixo aqui, ó. Da argolinha. Introduz a agulha. Puxo. Pego uma laçadinha, tiro duas alcinhas. Pego uma laçadinha, tiro mais duas. Tenho só três? Pego outra laçadinha e passo por dentro das três. Fechei junto. Venho aqui, ó, nos dez pontos altos pra dentro do leque. No primeiro faço um ponto baixíssimo. Aí vou começar com uma correntinha e um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha e um ponto baixíssimo. Só isso mesmo, pessoal. A gente vai fazer isso por toda a nossa peça. Observem que ele já tá retinho aqui, tá bom? Aqui, depois que vocês fizerem os pontos altos fechados juntos, ponto alto duplo, tá? Vocês vão dar uma puxadinha aqui, ó. Vai ficar perfeita a peça de vocês. E assim eu vou trabalhar em toda a minha peça. Quando eu chegar aqui, aí eu volto pra fazer o último ponto alto fechado junto. Vamos lá. Pronto, eu trabalhei aquela sequência em toda a minha peça. Ela fica retinha. Chegando aqui, ó, eu vou fazer o ponto alto fechado junto. Pego duas alcinhas. Venho aqui, ó, nesse ponto baixo. Introduz o fio. Puxo. Tiro duas alcinhas. Tiro mais duas. Ó, tenho só duas, pego duas alcinhas. Venho aqui nessa outra, esse outro ponto baixo. Introduz a agulha. Puxo, ó, tiro duas alcinhas. Tiro mais duas alcinhas. Quando eu tiver três, introduz e passo por dentro das três de uma só vez. Vou vir aqui bem no pezinho onde eu iniciei. E vou finalizar com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e já cortei o fio. Agora, eu vou mostrar pra vocês o resultado dessa peça aqui. Vamos lá. Pronto, aqui o resultado da nossa videoaula. Gostei bastante dessa peça. Vocês podem estar utilizando ele como toalhinha ou como suplá. Ficou bem interessante. Esse bico é bem legal, ó. Eu espero muito que vocês tenham gostado, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até nossa próxima videoaula. Tchau!